Olá, jovens padamãs! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! E aí, como é que foram de carnaval? Pularam muito? Aproveitaram muito? Eu aproveitei no bloco Netflix, no bloco, assim, ó, filmes, séries e etc. E umas caçadas de pokémon, né? Porque caçada de pokémon sempre tem que ter. Sempre tem que caçar pokémon. Fazer bolo também. Fazer bolo no feriadão a gente fez bastante bolo, né? Depois a gente corre atrás dos prejuízos na academia. Fazer o quê? Cada um comemora o carnaval de sua maneira. Mas, chega de falação, vamos para as notícias da semana. Como a gente falou nos TBTs passados, né? A escola Império da Casa Verde fez a temática Império Contra-Ataca, que era relacionado ao mundo cinematográfico, a magia da sétima arte, os filmes mais marcantes do cinema. Infelizmente, ela não ganhou, né? Ela ficou em quinto nas escolas de São Paulo. Mas, confesso que o desfile estava muito bonito. Eu, que não gosto de carnaval, assisti todinho o desfile, né? Porque já tem um link no YouTube, né? Porque a hora que ela passou, ela estava no sexto, sétimo sono. Fazer o quê? O link para o vídeo está aqui embaixo. Se vocês quiserem assistir, podem clicar ali. E eles homenagearam principalmente Star Wars com o último carro. A bateria era toda de Darth Vader. Tínhamos de volta pro futuro, né? O Doc e o Mark McFly. Entre outros muitos homenageados pela escola. Inclusive, vários cosplayers estavam lá. Num dos carros alegóricos, nós tínhamos várias referências a Harry Potter, incluindo Mandrágoras ali na lateral dos carros. E um youtuber famoso, que é do Caldeirão Furado, também estava lá com seu tradicional chapéu seletor, fazendo presença, marcando presença na escola de samba. Treinadores e treinadoras! Saiu o anúncio do nosso novo jogo de Pokémon, da nossa oitava geração de Pokémon. Está chegando para o Switch no final deste ano. Pokémon Shield e Pokémon Sword foram revelados na semana passada, trazendo novos iniciais, uma nova região inspirada no Reino Unido. E os iniciais nós temos um coelho de fogo, um macaco de planta e um girino lagarto de água. Estamos aguardando as evoluções deles ainda para saber qual que vamos escolher para começar a nossa jornada por Galar, a região do Reino Unido. Um amigo meu me enviou um link de um canal americano que tem vários rumores sobre os novos jogos. E a gente pretende fazer um vídeo ainda falando sobre esses rumores, falando sobre o que pode chegar para nós nesse próximo jogo. Então aguardem aí que ainda vai sair esse vídeo. Dentre as novidades do jogo, a gente pelo trailer pôde perceber que, aparentemente, a jogabilidade de achar Pokémons aleatórios na grama alta voltará. Em minha opinião, eu não gostei. Porque eu gostei dessa função dos Pokémons estarem aí perambulando pelas áreas abertas e a gente decidir qual que a gente vai encontrar. Espero que seja uma opção do jogo, se a gente quer ou não os Pokémons desse jeito, que a gente possa configurar isso no meio do jogo. Acho difícil. Acho que eles vão... Ó, é assim e vocês que se ralem, que vai ser mais ou menos o jogo. Mas tudo bem, a gente, né, a gente quer oitava geração, a gente quer Pokémon novo, a gente quer uma região nova. A gente aceita fazer o quê? E ainda falando em Pokémon, nós tivemos ainda nessa última semana um trailer do remake do primeiro filme de Pokémon, Mewtwo Strikes Back Evolution, que é um filme, aparentemente, uma animação mais computadorizada, como vocês podem ver nas cenas aqui do lado, que vai contar a mesma história daquele primeiro filme lá de 1999. se eu não me engano, que foi quando saiu o primeiro filme. Voando para o universo Marvel, nós temos rolando aqui no Brasil uma promoção, uma campanha, na verdade, para ajudar o Instituto Luiz Amel, que trata de animais com maus tratos, sem lar ou em situação de risco. É uma campanha bem simples, que é para as pessoas postarem fotos com o seu gato, com seus gatos, com a hashtag Goose ou Gato. Segundo a Marvel, cada hashtag, cada post com essa hashtag, doará um real para o Instituto. Então, quem tem gato aí, mesmo quem não tem gato, tira uma foto com o gato da rua ali, o gato da esquina, pega o gato, tira, bota umas orelhas de gato no cachorro, mas tira a foto, tira a foto e bota a hashtag Goose ou Gato, para ajudar um instituto tão importante quanto esse, que ajuda os animais que estão em vulnerabilidade. E esse Oscar deu algumas polêmicas, incluindo o Steven Spielberg falando que filmes da Netflix não deveriam concorrer à estatueta. Ele alega que filmes hollywoodianos têm muito mais investimento, mobilizam muito mais recursos do que filmes da Netflix, e por isso os filmes da plataforma de streaming não deveriam concorrer às estatuetas. A Netflix, obviamente, fez um tweet, sem marcar ele, mas meio que respondendo o seguinte. Nós amamos cinema. Aqui estão outras coisas que também amamos. Acesso para pessoas que nem sempre podem pagar ou vivem em cidades sem cinemas. Permitir que todos, em qualquer lugar, possam aproveitar os lançamentos ao mesmo tempo. e dar aos cineastas mais meios de compartilhar a sua arte. Essas não são mutuamente exclusivas. Eu concordo com a Netflix. Eu acho que a plataforma, apesar de muita gente dizer que ela acabou com blockbusters, com as locadoras, com essas coisas todas, pessoal, é passado. O futuro é tecnológico. E a tecnologia chega de determinadas maneiras. A Netflix chegou para suprir essa necessidade. Quantas cidades não tinham locadoras de vídeo? Quantas cidades nunca viram um filme no cinema? A minha cidade mesmo não tinha cinema bom até um tempo atrás. A gente vivia sempre assim, Saia um filme, um lançamento, a gente só ia conseguir ver um mês depois. Então a Netflix, não é que a Netflix traga lançamentos, mas ela dá um acesso de qualidade e acessível para pessoas que não podem pagar. Então, assim, ó. Netflix, tamo junto. E é claro, eu não podia terminar o TBT dessa semana sem falar da última temporada de Game of Thrones que estreia já mês que vem, agora dia 14 de abril. Essa semana nós tivemos o lançamento de um trailer da última temporada em que a gente vê várias cenas do que está para chegar em Game of Thrones. Principalmente a área correndo assustada de algo ou alguma coisa. Provavelmente os caminhantes brancos no meio de Winterfell. Não sabemos. O link para quem quer assistir o trailer está aqui na nossa descrição do vídeo. E ainda sobre a última temporada de Game of Thrones, a Batalha de Winterfell será maior que a Batalha do Senhor dos Anéis. As filmagens do episódio duraram 11 semanas, sendo todas obviamente rodadas de noite porque os caminhantes brancos trazem a noite, a longa noite para Westeros. De acordo com o produtor, ele procurou batalhas mais longas já registradas e não achou. A mais próxima seria a Batalha do Abismo de Elm em Senhor dos Anéis, as duas torres, que durou 40 minutos. Ou seja, vai ser um episódio inteiro de, no mínimo, uma hora ou dos episódios que terão 80 minutos. porque, para quem não sabe, os dois primeiros episódios da última temporada terão uma hora de duração e os quatro últimos 80 minutos de duração cada um. Chega logo, Gabriel! Vem mimim Game of Thrones! E era isso! Esse foi o nosso TBT número 9 com as principais manchetes dessa última semana. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado das notícias. É claro, se ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão aqui embaixo, clica em inscrever-se, ativa o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares nas suas redes sociais para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Gostou do vídeo? Dá aquele like para nos ajudar também na divulgação do nosso canal, do nosso vídeo. Se não conhece nossas páginas, o endereço delas está aqui embaixo, www.patoamarelo.com.br facebook.com.br e instagram.com.br Espero ver vocês nos próximos vídeos e até a próxima!